O tempo é brutal, paz, permanentemente, tempo perdido é tempo perdido, o controle do tempo é fundamental e um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos, é isso aqui. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, como ela dizendo, como essa samambaia ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente, tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental e um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos, é isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkkk, está sol aqui. Estou no quilo, kkkkk, essa onipotência do símbolo do potássio, kkkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro. Pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam a essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviadas de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não. Isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso. Foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês, Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo em que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder. Estou aqui. Cá, 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 cá. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade.